Flor, trombeta de anjo, sem frisador, em EVA. É isso mesmo! Vou ensinar você a fazer a essa flor, não só a flor, como a folha também. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem! Se você não me conhece, eu sou a professora Jace, bem-vinda ao nosso canal! Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo para que suas amigas vejam também, deixe aquele like para fortalecer o vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe aqui embaixo um comentário para a gente. E sem mais delongas, vamos para a aula! Oi, gente! Então vamos agora começar a nossa aula. Sei que vocês vão gostar muito, exclusiva para vocês. Então, se você chegou até aqui, fique até o final que você não vai se arrepender. Francenilda Macena, bom dia! Às vezes eu pulo o comercial, mas agora, de hoje em diante, vou assistir até o fim e voltar às aulas. Sou o iniciante. Francenilda, muito obrigada pela compreensão, viu? Maria Raimunda Maria, obrigada pelas informações prestadas. Desculpe, eu não sabia desses detalhes. Parabéns, você é um gênio, excelente profissional. Gente, ela está falando, eu acho, na questão dos detalhes que o professor Josmar falou de outros vídeos, é de vocês não pularem os vídeos, não pular o comercial, porque isso ajuda muito no nosso crescimento do canal. Você dá like, você comentar, isso ajuda muito no crescimento do nosso canal, tá bom? Para a aula de hoje, eu vou usar esses três moldes aqui. Eu conheço essa flor como trombeta de anjo. Aqui na minha região, ela é conhecida dessa forma. Não sei como é conhecida na sua região, a foto está aí para você ver. E vou ensinar você a fazê-la sem frisador. Para ela, vocês vão precisar apenas de três moldes, tá? Esses moldes vão estar aqui na descrição do vídeo. Essa aqui é a sépala. Essa aqui é a folha. E essa é a principal. Gente, essa folha aqui, tem um segredo aqui embaixo que vocês vão amar. Garanto que vocês vão gostar bastante, tá? Para montar ela, eu não usei frisador em etapa nenhuma. A princípio, a primeira etapa, você vai pegar o molde e vai riscar, né? Riscar e cortar. Bem, eu não vou fazer isso porque vocês já sabem, né? Riscar e cortar, o efeito que dá é esse. Essa daqui da pétala, vocês vão precisar para montar uma flor, dez pétalas dessa. Para a folha, vocês vão... Fica ao critério de vocês. Como eu vou fazer ela solitária, eu vou fazer dez folhas. Mas isso fica ao seu critério. Solitária que eu diga é aquela que é só uma, tá? E as sépulas, eu vou fazer duas sépulas, ok? Então, esse verde aqui é o verde musgo, mas você pode usar o verde que você tiver em casa. Fica ao seu critério. Ela aqui, a folha também, fica ao seu critério. E ela, eu vi ela de diversas cores. A cor que eu vou fazer hoje é a violeta com o branco. Fica um efeito bacana, mas você já pode fazer ela de cor. Tem dela laranja, tem dela toda branca. Enfim, se você pesquisar aí, você vai ver inúmeras cores para você se inspirar. A que eu vou trabalhar é a com anilais. Gente, essa dica é de cair o queixo. Até eu, como profissional, mudei agora os meus conceitos. Essa tinta aqui, ó, é corante, base, água. Corante, a base de água. Ela é muito utilizada para a parede. Se vocês começarem, faça um teste aí na sua casa, se você tem dela. Se você não tem, vale a pena comprar. Ela custa a média de R$1,50 a R$2,00, onde é que compra ela em casa de construção. Gente, excelente para você trabalhar no EVA. Muito, muito, muito boa. Eu fiquei altamente impressionada. É claro que ela não tem tantas cores como tem a tinta para tecido. Mas se você mesclar as cores, dá um efeito bacana. E a vantagem dela é porque ela seca muito rápido no EVA. Então, eu indico para vocês trabalharem com essas tintas, sim. Eu mesmo estava comentando com o professor Josimar. A partir de agora, eu só vou trabalhar com elas. O resultado é instantâneo, gente. A tonalidade da cor. Eu não vou mostrar a marca. Até mesmo para vocês não se prenderem à marca. Compre aí qualquer marca que tiver na sua cidade. Garanto que vocês não vão se arrepender. Compre uma primeiro para você testar, que com certeza você vai substituir. Eu digo assim, gente. Porque, olha. Ela tem 50 ml. Custa mais barato do que a tinta para tecido. Que vem 37 ml. Gente, e ela rende bastante. Ela rende muito, viu? O professor Josimar, ele já falou muito dessa tinta. Porém, a gente ainda não tinha utilizado no EVA. E eu usei agora. Amei o resultado. Vou trabalhar aqui com duas tonalidades. O verde e o violeta. Primeiro. Eu vou pintar a parte de trás. Gente, eu estou pintando nessa tampinha. Porque ela não marca, tá? Então, você pode usar numa tampinha plástica. Ou no jornal, numa revista. Onde você achar melhor. Aqui eu já estou com a buchinha suja. Vou colocar a tinta nesse papelãozinho aqui para vocês verem. Vou colocar aqui duas gotinhas. Três gotinhas de tinta. Uma. Duas. Três. Vou vir com a esponja. Tiro o excesso. Essa parte aqui, gente. Vai ser a das costas. Quando vocês forem pintar as costas. Vocês pintem mais escuro. Deixa o branco aparecendo. Mas pintem mais escuro. Ana Santos comentou. Continua sim. Porque você explica muito bem. Nenhum Deus. Ambrandou. Imagina a gente. Verdade, gente. Isso é verdade. A gente está aqui tentando agradar o máximo, né? Clédina Fagundes. Continua sim. Esse continua sim. Foi dos comentários que a gente perguntou. Se vocês queriam que a gente continuasse. Comentando aqui, né, gente. Mostrando os comentários de vocês. Olha. Aí aqui atrás. Você pinta. Dessa forma. Com a buchinha, ó. Gente, já secou, ó. Aqui você deixa mais escuro. E aqui você pode deixar mais claro. Ó. Estão vendo? Que eu carreguei mais de tinta aqui no começo do que aqui. Vou colocar essa aqui de lado. E vou mostrar as costas da outra que eu vou fazer. Essa daqui, gente, já é um pouquinho diferente. Mas carregar a tinta daqui pra cá. Daqui pra cá. E vou deixar essa parte aqui em branco. Vocês vão ver por quê. Vou carregar mais de tinta, ó. Tirei o excesso. Que essa flor, ela é montada com duas etapas, tá? São as mesmas pétalas. Mas a gente vai dividir elas, tá? Aqui, ó. Você vai puxar essa tinta pra cá. E aqui, você vai deixar branca, ó. E essa parte aqui, você vai deixar branca por quê? Vou agora com a tinta verde. E vou pintar essa parte aqui de baixo. Tirei o excesso. E pinto daqui pra cá. Olha. Tão vendo? Essa daqui é o lado das costas. São cinco dessa e cinco assim. Ok? Cinco dessa daqui e cinco assim. Cinco com detalhe verde e cinco sem detalhe verde. Agora, eu vou pintar a frente dela. Na frente, vocês vão continuar... Agora, vocês vão utilizar a lilás, tá? Tem um detalhe. Aqui no fundo, vocês notam que a gente carregou bastante de tinta. Já nessa parte, nessa etapa aqui, que é a parte da frente, vocês não vão carregar tanta tinta assim, não. Então, o branco vai mesclar com o vinho ou com violeta, a cor que você tá usando, ó. Ó. Só escurece um pouquinho aqui na ponta. E aqui, você vai puxando pra baixo. Deixe o branco aparecendo. Tão vendo que essa tá mais falhada do que a outra, ó? Ó. Essa tá mais falhada do que aqui, ó. Veja. Tá bem falhada. Esse é o efeito dela. Vou pintar aqui a outra pra vocês verem. Riquelme R. comentou. O trabalho de vocês é lindo. Muito obrigada, Riquelme. Aqui você já não carrega muita tinta. Tá vendo, ó? Aqui e aqui. Aqui já não carrega muita tinta. Feito esse processo, ó. Esse lado é o lado das costas, esse é o lado da frente, ó. Vê que ele é bem riscado mesmo. As costas vocês escurecem mais. Bom, gente. Agora vamos pra frisar. Olha o que foi que eu tô trazendo pra vocês. Essa armaçãozinha aqui é de arame. Número 18. Aqui tem 5 arames e você vai fazer essa curva. Se você não tiver esses arames em casa, você pode utilizar papelão. É esse lado aqui que a gente vai colocar a pétala. Não é aqui em cima, não. É esse lado aqui. A minha sanduicheira já está aquecendo. E eu vou mostrar pra vocês. Esse lado vai ficar pra cima. E é assim que eu vou colocar ela aqui, ó. Tá? Depois do EVA aquecido, a sanduicheira tá aqui aquecendo. Vou utilizar essa, a sépala, tudo, gente. Lembrando, é sem frisador e a folha. A pintura dessa daqui eu só mesclei com o dedo amarelo, com o vermelho, ó. Só passei mesmo a tinta só pra dar uma assombreada nela. A minha sanduicheira aqui aqueceu. Vou colocar primeiro a pétala. Vou fazer esse efeito aqui. Coloca ela na sanduicheira, gente, com a tinta pra cima, tá? Com essa tinta pra cima. Deixa ela aquecer, o pouquinho que ela vai aquecer. Vou retirar aqui que ela já aqueceu, ó. Seguro aqui, gente, na pontinha, ó. Seguro essa pontinha. E o restante eu vou colocando aqui e apertando no frisador aqui por trás, ó. No frisador não, no arame, ó. Ó, ó. Vou apertando. Gente, qualquer pessoa vai poder fazer isso, ó. Essa flor, ela não é nem tanto frisada no centro dela. Ó. Ela fica dessa forma, ó. Eu percebi, olhando daqui, da minha região, que ela só tem mais essas laterais inclinadas. Aí eu tinha que dar esse efeito aqui. E essa maneira desse efeito eu achei com esse arame. Gente, isso aqui a gente passou uma... Eu passei uma noite vendo como é que eu poderia fazer isso aqui com o professor Josimar. Por que que eu fiz isso aqui? Porque tem muita gente no WhatsApp perguntando se eu sabia fazer essa flor. E eu não sabia. Então a gente foi ver uma maneira de fazer sem frisador. Aqueci aqui novamente, ó. Seguro a pontinha e venho beliscando ela aqui, ó. Ó. Gente, tão simples, ó. 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 Você belisca aqui por trás dela mesmo. Que vai dar o efeito, ó. Olha que bacana. Ó. Tão vendo? Olha. Aqui eu já montei algumas delas. Olha. Que legal. Que bacana ela fica. Gente, eu tô encantada com esse resultado. Eu tinha recebido a encomenda dela pra fazer e eu não sabia como fazer. Porque eu não tenho esse frisador. Apesar de eu vender frisadores, mas esse aqui eu ainda não tenho. Então, eu achei a melhor maneira de eu fazer assim. Fiz. Né? Fiquei muito satisfeita com o resultado. E tô satisfeita em trazer isso aqui pra você aí. Não ter desculpa que não vai mais poder fazer porque não tem frisador. A cépala eu vou colocar com a pintura para baixo. Na minha sanduicheira. Tá? O legal é você ficar aqui na sanduicheira mexendo pra ela aquecer bem, tá? Já que eu não vou usar frisador, ela tem que ficar bem aquecida. Ok? Deixa eu ver. Ela tá bem aquecida. Na palma da mão, fecho, encosto aqui com o dedo, ó. Ó. Tá vendo? E ela vai ficar assim, ó. Com a pintura pra cima, ó. Aqui a pintura... Eu só pintei um lado, ó. O lado da pintura tá aparecendo. Nesse lado, como vai ficar colado, não vai aparecer. Eu vou fazer duas. Dessa. Gente, essa folha aqui também é outra dica que eu vou trazer pra vocês. Vocês vão amar. Essa aula eu fiquei muito empolgada porque eu fiquei muito realizada com o resultado que deu. Né? Não tem mais desculpa de eu não fazer essa flor porque eu não tenho frisador. Olha, eu coloco aqui que é a saia branca, né? A saia branca, ou a trombeta de anjo, ó. Você só aperta um pouquinho aqui na palma da mão, ó. E já tá modelada. Tá? Ela não tem... A sépula dessa flor, ela não tem frisado na lateral, não. Ela só dá esse efeito mesmo, viu? A folha, gente... Olha isso aqui. Eu... Claro que eu tenho um frisador de folha, né? Mas como eu prometi pra vocês, eu ia trazer esse frisador. Isso aqui foi um frisador que eu montei, tá? Eu venho daqui e vi muita gente fazer com cola quente. Só que, gente, eu particularmente não trabalho muito com cola quente, não. Eu tenho receio. De trabalhar com cola quente. Eu já levei um choque com ela e eu fiquei... Não tô dizendo que ela dá choque. Eu tô dizendo que eu não fui muito feliz com ela. Então, aí eu não tinha feito ainda por conta desse detalhe. Mas isso aqui é um frisador caseiro, tá? A maneira de eu fazer ele... Peguei aqui a minha pétala aquecida. Vou tirar aqui a folha. Coloco com a pintura pra baixo, gente, com a mão mesmo, ó. Venho e pressiono. Eu tinha feito com paninho, só que eu percebi que com paninho ele não ficou marcado em todas as laterais. Ó. E o EVA ele esquenta, mas ele não esquenta ao ponto que não dê pra você segurar, não, gente. Ó. Depois de tirado, olha o resultado, ó. Se você quiser aprender a fazer esse frisador aqui como eu fiz, deixa no comentário, tá? Ó. Olha como ela fica. Eu fiz mais folhas aqui, gente, ó. Esse aqui também é pra não ter desculpa de não fazer porque não tem o frisador da folha. Porque a folha dela é marcada, viu? A folha dela é marcadinha. Ela tem... Essa que eu tô montando, ela tem os frisadinhos aqui no centro dela como a folha universal, tá? Então, se você quiser aprender a fazer esse frisador caseiro, ó, gastando centavos ou coisa que você ia jogar no lixo, aproveitando esse material tudo aqui, eu vou dizer pra vocês. Deixa no comentário que eu mostro pra vocês a próxima aula esse frisador, tá bom? Virgínia Borges. Por mim, continuam os comentários. Acho legal. Virgínia, seu comentário apareceu aqui. Muito obrigada pelo carinho. Maria Marcelina, gostaria de ter alguns frisadores. Aqui em Portugal não existe. Não é conhecido. Eu não vendo flores. Faço porque adoro. Mas não sei. Se para Portugal mandaria. E qual seria o custo do frete e dos frisadores? Obrigada por me dizer. Maria Marcelina, nós enviamos sim, viu, os nossos frisadores. Entre em contato no nosso WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra você ver a questão do orçamento, quanto é que fica para Portugal, tá? Mas a gente envia sim, com certeza. Maria Mendes, muito fofo. Parabéns, meus amores, por dividir essa criatividade conosco. Beijos. Muito obrigada, Maria Mendes, pelo carinho também. Bom, gente, a próxima etapa que eu vou mostrar pra vocês é esse cabinho aqui que eu colei. Esses arames aqui que eu tô usando não é o 22. Eu só colei depois que eu frisei, né? Porque eu não vou levar o aramezinho pra sanduicheira. Esse aramezinho aqui eu cobri com papel crepom. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Isso aqui é cola branca. Já se eu quiser cobrir com a fita floral. Pode, gente. Eu não aconselho muito porque pra mim sai caro. Eu acho que sai caro. Então, se você pegar, ó, papelzinho crepom. Enrolei, passa cola no começo, cola no final. Já tem um vídeo profissão ensinando como você esticar esse arame pra você economizar mais. Se você já tiver papel crepom verde, você usa. Se não, você pode usar ele branco e pintá-lo, tá? Aí você, além de tá economizando, ele fica mais seguro. Você vem e cola. Esse arame que eu tô usando é o arame 18. Eu não tô colocando usando o arame fininho, o 20 ou 22. Por quê? Porque essas folhinhas, elas vão ficar embaixo, já no contato da argila. Então, o arame grossinho, ele ajuda a dar sustentação maior. Apertei aqui e pronto. Deixo secando. Olha que bacana a folha fica, ó. Não é? Esse aramezinho aqui, você depois de pintado, fica nesse tom. Espero que vocês tenham entendido até aqui. O próximo, gente. Vou começar a montar o miolinho dessa flor, tá? Dentro dele, gente, é como se fosse umas pimentinhas, ó. Não é pimentinha. Pimentinha do reino, sabe? Aquelas bolinhas pequenininhas, ó. Se você até tiver aí na sua região, essas bolinhas do reino, você pode utilizar. Porque fica mais próximo. Como aqui eu quero trazer uma maneira de... Pra vocês fazerem, pra todo mundo fazer. Se você não tiver biscuit, você pode usar. Mas eu vou fazer de biscuit. Eu já pintei aqui o biscuit com a tinta preta. Se você não sabe modelar o biscuit, vou deixar na descrição... Na última parte desse vídeo, onde o professor tá ensinando a você trabalhar com o biscuit. Vou tirar, gente, aqui uma porçãozinha pequenininha. Faço uma bolinha aqui na palma da mão, ó. Só uma bolinha aqui com o dedo e a palma da mão, ó. Pronto. Vou fazer duas pra vocês entenderem. Aqui ainda peguei muita massa. Gente, é pouquinha a massa que usa mesmo. Se você não tiver biscuit, você pode optar por semente. Né? Por... Como eu falei... A pimentinha do reino. Grãozinho de mostarda, você pode utilizar também. O biscuit, sempre guarde ele fechadinho, vedado. Esse aqui é monofil. Se você não conhece como monofil, é nylon, tá? Nylon. Se você não tiver isso aqui na sua casa, você pode estar utilizando um aramezinho fininho, ok? Eu gosto de usar o nylon, esse materialzinho, porque ele dá uma naturalidade maior no pistilho. Passei um pouquinho de cola branca e coloquei ele no monofil, tá? Essa palavra monofil, só as alunas mais antigas, eu acho que vão entender. Aqui no nylonzinho, ó. Coloquei aqui um pouquinho de cola, ó. Você olha aqui e veja o que é que também você pode substituir na sua casa, tá? Coloquei aqui na gotinha e coloquei pra secar. Vou colocar esses aqui pra secar, porque eu já tenho aqui pronto, que eu adiantei. Tá? Ó. Olha, gente, isso aqui, o resultado fica belíssimo. Vou juntar aqui todos eles, ó. Pode juntar assim mesmo, viu? Vou deixar mais ou menos aqui, ó, quatro dedos pra amarrar. Vou pegar aqui o arame dezoito. Gente, eu vou montar essa flor com três arames dezoito juntinhos, viu? Ok? Três arames juntinhos, porque ele vai dar sustentação melhor quando eu for colocar no jarro, tá? Linha. Ah, já, se eu não tiver linha. Se você não gosta de trabalhar com linha, você passa a fita. Mas a linha, gente, ela dá uma segurança maior. Tem gente que tá dizendo nos comentários, Ah, eu não sei, pratica. Pega a linha aqui, ó, você sai enrolando aí as flores. Acompanha aqui o nosso canal, veja como é que a gente amarra. Você vai, ó, treinando aí, tá? Venho aqui até o final da pontinha. Desço. Subo. E dou aqui a laçadinha, ó. Pra, eventualmente, se eu precisar subir essa pet, esse miolinho, aliás, eu não vou deixar isso aqui nem com fita e nem vou deixar dessa forma. Vou passar um pedacinho do papel crepom branco, porque se caso for aparecer, não apareceu o acabamento aqui, nem fita, senão vai ficar verde. Já o branco não vai chamar tanta atenção. Vou cobrir aqui. Ok? Passo cola no final. E rasgo. Ok? E rasgo. E o resultado é esse aqui. Vou deixar ele aqui paradinho, porque eu vou começar a montar a flor. Maria Verônica diz. Olá, professor. Estou aprendendo muito com o senhor. Faz dez anos que eu trabalho com artesanato. Nenhum professor explicou do jeito que o senhor explica. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Maria Verônica, a gente que agradece você pelo carinho do comentário e tá interagindo com a gente. Lembrando, se você quiser que o seu comentário apareça aqui, deixa aí embaixo o comentário pra gente. Dica da próxima aula. Se você quiser trazer sugestão de mudança também pra gente, tá? Pronto. Vamos agora pra montagem da flor. Olha esse espetáculo. Vou separar aqui, gente, essas que estão com a pontinha verde e as que não estão, pra vocês entenderem. Ó. Essa tá com a verde, essa não tá. São cinco pétalas que você vai utilizar, tá? Eu fiz mais aqui, mas vocês só vão utilizar cinco. Ok? Apenas cinco. Eu fiz mais pra demonstrar pra vocês. E essas verdinhas aqui. São duas em uma. Vou começar por essa montagem. Nota que eu pedi pra vocês fazerem cinco dessa e cinco sem o detalhe verde. Vocês vão começar colando aqui por trás, ó. Pega um pouquinho de cola. Não vai cabinho essa flor. Não precisa você colar cabinho. Você cola da metade pra fora. Espalha bem essa cola da metade pra fora. Você vem e encaixa uma na outra. Aí aqui você vai formar um leque. Ó. Você vai formando um leque. Com cinco. Ok? Sempre do risco pra fora. Você cola do risco pra fora. Se aqui ficar alto, depois você vem e passa um pouquinho de cola pra fechar. Elas tem que tá mais ou menos na mesma proporção aqui. Esse leque vai ficar... Desse jeito assim. Pra fechar ele, essa última pétala aqui vem por trás da primeira, ó. E você vai fechá-la assim. Tá vendo? Essa daqui vai vir por trás da primeira. E você vai fechá-la aqui. Sempre da metade pra fora. Ó. Ok, ó. Certo? Ó. Olha, gente. Que coisa linda que ela já tá ficando, né? Ó. Agora a próxima. Vê aqui o lado dela compridinho, ó. Vou fazer uma camadazinha aqui embaixo. Pra isso, vou deixar aqui essa reservada. Ó o resultado. Bem gratificante, né? Vamos agora dar continuidade. Gente, agora essa aqui tá com a partezinha verde. Deixa eu separar aqui as cinco. Vocês só vão colar aproximando aqui, ó. Um risquinho de cola. Você só encosta uma na outra. Vai fazer um lequezinho aqui embaixo. Mas só encostando uma na outra. Aqui embaixo. Tá? Ó. Aqui, ó. Essas aqui, você só vai encostar, gente. Ela fica aberta mesmo, ó. Tá vendo? É por isso que também tem o nome saia branca, ó. Porque ela parece realmente uma saia. Eu tô pensando agora, se vocês gostarem, de trazer uma boneca. Já pensou com essa montagem? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Que aí a gente vai, quem sabe, na próxima, ensinar a fazer mais um trabalho com essa técnica, né? Ó. Pronto. Ao fazer isso, nota que ela ficou bem caidinha, né? Ó. Bem caidinha, né? Ó. Tão vendo? Essa parte aqui, gente, vai ficar em cima e essa vai ficar embaixo, aberta mesmo, tá? Ó. É esse efeito que vai dar. Ok? Então, aqui, eu vou colocar essa centralizada aqui no meio delas. Tá? E a outra, vamos envolver ela e colar aqui, ó. E ela vai ficar assim. Ó. Bem caidinha mesmo. Vou começar a colar aqui elas. Coloquei, coloquei ela no centro, ó. Lá do meio. E as outras pontas da sainha, vou envolvê-la aqui, ó. Ó. Vou envolver aqui. Vou encostar nela, aqui, embaixo. E a outra vou colar aqui também. Pra ela dar esse efeito caído. Tá vendo, ó? Ela fica bem caidinha mesmo. Ó. Tão vendo? Olha. Como ela ficou linda, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Pronto, gente. Olha o resultado dela aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, esse miolinho dela, é juntinho assim mesmo. Você coloca aqui, ó. E aqui embaixo, você vai passar a cola. Pra ela ficar bem juntinha assim, ó. Ó. Tão vendo aqui? Aqui, você vai juntar todo esse restinho de EVA. E vai passar a cola, ó. Tão vendo? Eu vou fazer isso, pra vocês verem, ó. Aqui, vou passar a cola nessa altura do miolinho que eu quero. Vou aparecer, eu vou ver aqui a altura do miolinho que eu quero. Pera aí. Eu quero que ele fique mais ou menos nessa altura aqui. Então, aqui dentro, eu já vou pressionar. E aqui, aqui fora, ó. Passei cola aqui dentro. Aqui dentro, eu já passei cola. E agora, aqui fora. Eu vou passar cola nesse restante aqui, ó. E vou apertar aqui, ó. Não vou me preocupar com esse acabamento de fora, porque eu vou colocar a sépula aqui, né? Então, vai cobrir esse excessozinho aqui, ó. Olha mais ou menos como ela tá ficando. Ela fica abertinha assim mesmo, gente. Viu? Ó. Olha que coisa linda. Eu fiz as duas sépalas. Vou dar um cortezinho aqui nela, ó. Pro arame entrar. E vou colar aqui, ó. Intercalando os espaços da pétala. Gente, agora o professor Josemar, ele veio me ajudar, porque essa flor ficou grande. Aí, o jeito que tava, o posicionamento não dava pra vocês verem. Vou colocar aqui a sépala. Passei cola. E vou pressionar pra ela ficar aqui. Aqui tá com esse espaçozinho. Vou passar a cola. E vou encaixá-la aqui. Vou vir com a segunda pétala e vou colar intercalando a primeira, tá? Dou só um furinho aqui, gente. Só pro arame entrar. Ok? Ó, pra ficar intercalando aqui embaixo mesmo. Se você ver algum espaço, passa o pinho de cola. Gente, eu estou amando o resultado. Olha que coisa linda. Ela vai ficar linda no jarro que a gente vai montar. Aqui eu vou engrossar ela com papel higiênico e passar a fita floral. Deixa eu mostrar mais aqui o acabamento pra vocês, ó. Aqui, passar devagarzinho, ó. Ó, vou mostrar aqui. Gente, eu coloquei nessa posição pra vocês verem como ela fica por cima, tá? Ela não tá terminada, porque eu ainda vou fazer o acabamento e vou colocar no jarro pra vocês verem a montagem. Mas eu coloquei assim pra vocês terem uma noção de como ela fica por cima, tá? Agora, claro, essa foi a minha ideia. Se você quiser aprimorar aí com mais pétalas ou... Eu acredito que se você quiser colocar seis, sete pétalas também fica legal, tá? Então, fica ao seu critério. Vamos agora para a montagem. Patrícia Bento. Que linda, eu amei o canal. Gente, a Patrícia Bento também tem um canal aqui no YouTube. Eu entrei no dela. Eu recomendo que vocês vão lá. Dá uma olhadinha e se inscreve também. Katia Alves. É verdade. Amei a dica. Obrigada. Ellen Araújo. Eu estou... Vou adorar mais quando falar os meus comentários. Só que lá, Ellen, se você der uma olhadinha lá no vídeo da pimenta, seu comentário tá lá. Mais uma vez, tá? Vamos agora para a montagem. Coloquei aqui um jarrinho de madeira comum. Se você quer fazer vocês acharem. Brita. Também brita, gente. De casa mesmo, né? De construção. E argila no centro, tá? Aí aqui é onde eu vou montar a minha tromba de anjo solitária aqui. A princípio eu vou colocar a folha. A folha, ela está reta, gente. Ela sai retinha. E aqui você vai dar umas inclinadinhas, umas tortinhas para o arame ficar assim, ó. Meio curvado, tá? Então aqui você vai dar uma curvinha nele para ele ficar inclinado. Para ele não ficar tão reto. E aqui eu vou colocar... Vou fazer uma saia de folha. Esse arame que eu usei na folha foi o arame 18. Porque se eu tivesse trabalhado com o arame fininho, ele não ia dar sustentação aqui na argila, tá? Então por isso que depois eu colei esse arame de armação, gente. Arranjo. Fiz aqui a saia. Vou finalizar aqui. Todas elas eu dei inclinadinha para trás, ó. Bem próxima da outra. Gente, muito fácil essa montagem, ó. Fiz aqui a sainha. Vou agora pegar a minha flor que eu montei. Belíssimo é o talinho, gente. Eu engrossei aqui com EVA. Aí depois eu pintei com a própria tinta de marrom. Passei a fita floral. E aqui o acabamentozinho. Não vou dar a dobrinha na ponta porque a argila está muito dura. Então não precisa. Vou encaixá-la aqui no centro. Até encostar no fundo do jarro. Aí aqui vou preencher, gente, com mais brita para cobrir a argila. Vai cobrir bem esse acabamento das folhas, ó. Para não ver o talinho delas. Olha, gente, estamos quase terminando. Ainda tem um detalhe importante. Mas veja que belíssimo o trabalho ficou, ó. Ela ficou bem natural. Sem frisador. Você conseguiu. Você consegue fazer uma flor bonita. Com um lindo acabamento. Ó. Vou girar aqui para vocês verem. Esse pode ser considerado um arranjo de centro, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei, empurrei mais um pouquinho as folhas. Para não aparecer o talinho delas, ó. Olha, gente, o efeito que dá nela. Essa peça aí é uma peça que foi o professor Josmar que fez. Com o resto de tronco de madeira. Aqui, gente, olha as folhas. Foca aqui, professor, por favor. Olha as folhas, o efeito que dá com o frisador que eu fiz caseiro. Então, se você quiser, gente, essa aula, deixa aí no comentário, ok? Vou mostrar aqui mais de perto para vocês verem. Foi um arozinho, ó. Tá? Perdoem a mão cheia de tinta, mas isso aqui, vocês já sabem, né, gente? Artesã. Ó. Esse arozinho. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Deixa aí, não esquece de deixar o comentário. E até a próxima. E até a próxima.